Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, comprometido a gente vai tentar colocar quase um vídeo por dia, tá? Como essa daqui é a sequência do que vem acontecendo na oficina, tá? Faltou um, o do Up TSI, né? Que esse daqui vai ao ar primeiro do que ele. Por que que o Up não foi ao ar? Foi o seguinte, colocamos os bicos novos nele, eu ia até editar o vídeo, porém não ficou legal, tá? E nós terminamos o carro um pouco tarde, não deu pra testar direito, percebi que a luz de injeção deu uma piscada, tá? E só que como o cliente estava precisando do carro, liberamos, mas não ficou legal. Então a gente vai ver o que que pode ter sido acontecido. Se deu um problema em alguns bicos, se deu problema em bobina, algumas coisas, não ficou 100%. Então, do Up TSI, vocês vão ver na sequência desse a continuidade, tranquilo? Então o que que a gente vai fazer hoje, tá? Vou mostrar pra vocês. A gente tá aqui com uma Santa Fé 3.3. Aí falei, uma 3.3? Isso mesmo. Se eu não me engano, a Santa Fé que sai pra rodar aqui no Brasil é a 2.7. Essa é a que roda lá na gringa, tá? Quando o carro é importado pra cá, é feita toda aquela mudança pra ele rodar com o combustível aqui do Brasil. Que não é aquelas mil maravilhas. Essa aqui não. Essa não tem nada mudado nela. O jeito que ela roda lá, ela veio pra cá, tá? Então às vezes tem algumas dificuldades de encontrar a peça dela, Mas o motor 3.3 que vai nela, se eu não me engano, é o mesmo do Azira, tá? E o que que a gente vai fazer nela? Ela tá com a luz do piloto automático acesa e... Não tá funcionando o piloto automático e tá com a luz do airbag acesa. Vou mostrar pra vocês, beleza? Então vamos ali pra vocês verem ela. Essa daí, ó. Até cheguei a mostrar nos vídeos passados, tá? Essa é 3.3, essa é importada. Se a gente... Eu já fiz até um teste, se você ligar em qualquer autorizado, eles pedem placa, número de chassi, Mas tudo é diferente as iniciais dos chassis, não bate. E eles ficam tudo perdidos lá. Mas é que o carro é da gringa mesmo. E não pode comprar pela 2.7. Tem que pedir as peças referentes a 3.3, tá? Que aí chega com compatibilidade, tá? Na verdade, até agora veio errada as válvulas, né? Válvula termostática, mas a peça do airbag veio certa. Então vamos lá? Seguinte. Mostra pra vocês. Na verdade a gente vai fazer o vídeo com ela ali na vaga. Se fizer aqui, eu acho que o sol não vai ficar... Não vai favorecer não, pessoal. Eu, visualmente, pessoal, eu não sei. Vocês vão me falar aí no vídeo. Eu não sei se é que roda no Brasil aqui. Tem esses botões aqui no volante. Não sei, sinceramente. Não vi muita diferença, tá? Mas, assim, eu sou difícil de guardar de semelhanças de uma coisa pra outra. Então é que se alguém ver alguma diferença nela por ela ser da gringa com as que roda no Brasil, deixa nos comentários aí. Mas eu não vi... Assim, bom, eu sou difícil de guardar isso aí. Então vamos lá. Ó. Luz do airbag é acesa. Mostra aí pra vocês verem. Tá vendo lá? Ó. Airbag é acesa. E o outro probleminha que ela tem é que ela não funciona piloto automático, tá? Então vamos dar na partida aqui, pessoal, pra vocês verem. Olha aí, ó. As luzes do airbag ficam acesas. Tá vendo? Ó. Eu mostrei no último vídeo Eu mostrei aqui desmontado, tá? A parte do volante aqui, eu mostrei desmontado. Só que a gente remotou pro carro, né? E também pra ver o modelo da cinta. Ou do hard disk. Chegou aqui pra gente. Vou mostrar ali pra vocês. Chegou aqui pra gente. Só que ele a gente vai ter que fazer uma mudança nele. Vou aqui mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aí a numeração, ó. A numeração não bate, realidade, com a numeração da de lá. Mas o encaixe é tudo o mesmo, tá vendo? Aqui a gente vai ter que colocar o sensor de ângulo aqui, tirar o de lá. Aqui, ó. Eu dei uma cortadinha na fita aqui, ó. Nessa trava. Lembrando que essa trava só pode retirada no último momento que você for encaixar o volante. Por que que eu tirei? Tá vendo esses dois conectores aqui, ó? A gente vai ter que passar o chicote de lá pra cá. Tá? Eu acho que porque deve ter essa mudança do Brasil aqui. Se eu não me engano, é do piloto automático. Alguma informação. Beleza? Não procurei. Não tem ela com dois chicotes. E a outra sai com dois chicotes. Então, nós vamos ter que passar um chicote pra cá. Eu soltei aqui a travinha, ó. Porque a de lá foi feito isso. Ela já foi trocada uma vez e foi passada pra aí. Então, vamos preparar o carro e a gente já volta na sequência. A de lá já foi testada. Nós testamos antes. Ela não tem continuidade. Nos dois pinos aqui, ó. Nesses dois últimos pinos aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem, não. Ó. Tá vendo esses dois últimos pinos aqui, ó. Desse lado de cá. Não dá continuidade. Tá? Então, vamos colocar o carro, já posicionar o carro no lugar e começar a sequência. É o seguinte. Primeiro passo. Airbag é algo que você tem que mexer com ciência do que tá fazendo, tá? Nada de teste com bateria ligada. Nada de teste na metade do serviço. Então, primeiro passo. Depois, deixa o carro... Desligou o carro? Dez minutinhos ali, tá? Depois, desligar a bateria. Tranquilo? Bateria desligada. Agora, nós vamos arrancar a bolsa. Ó, se eu não percebi um negócio aqui que é muito importante. Se o volante tá reto. Tá reto. Se o volante tá reto. Então, tem que focar nisso aí. Então, na lateral aqui, dois parafusos. E nada, pessoal, de tentar fazer os testes pela metade, tá? Porque o próprio parafuso aqui serve de aterramento pro airbag. Então, nada de fazer aterramento, fazer teste pra ver se ficou certo com o airbag fora do lugar, tá? E além de ser perigoso, na maioria, o próprio parafuso aqui é o que faz o aterramento. Então, por isso que tu só faz o teste no final. Tudo montado. Então, vamos lá. O ferro de solda já deixei esquentando. Que vai ser a nossa próxima etapa. Muito cuidado aqui, tá? Nada de puxar. Tem que sempre destravar primeiro. Soltar as tralas. Algumas é chatinha mesmo. Então, a bolsa tá solta, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vou pegar a ferramenta ali. Que nós vamos retirar o volante, tá? O volante fora. A roelinha que saiu. E já chegamos aqui, pessoal. No hard disk. Tá vendo? Que se eu girar ele pra lá e pra cá, ele vai. Por isso que a outra vem com a trava. Se você girar, por exemplo, dar uma volta aqui e montar o volante. Na primeira volta que você der, vai romper ele aqui. Correto? Então, por isso que tem que colocar com a trava. Só retirar a trava na hora de colocar o volante. A gente vai vir aqui com as chaves Phillips. Então, vamos. Pronto Todo cuidado Saiu Agora aqui pessoal Ela não tem parafuso algum Tá É trava mesmo Vamos retirar uma E aqui Vou ficar um pouquinho na frente Mas tem outra aqui Isso, retirei Retirei E aqui ela tem outra em cima Soltar os conectores aqui Lembrando pessoal Nunca Sair trocando tudo Isso aqui a gente fez teste Continuidade do módulo Continuidade aqui Certo? Com o aparelho Pessoal Então aqui está pronto Está solto Vamos ver ali Qual é que tem Qual que a gente vai ter que tirar Aí a gente já vai partir para o próximo Aí ó O que tem É o verde Então nós vamos passar Esse conector Tá Aí dá para ver Eu não sei se você vai conseguir focar aí Que esse daqui Foi soldado Tá E esse daqui não é bem uma solda Não é essa estanhada Igual a gente faz Então nós vamos passar Esse daqui Para Esse lado aqui E lembrando ó Essa trava só pode ser retirada Na hora Porque se você fizer isso aqui ó Parar aqui Sem querer Colocou lá Já era a hora que rodar Tá No caso dessa daqui Não tem problema Que já está rompido Pessoal Então é o seguinte Vamos fazer a solda aqui E a gente já volta na sequência Para fazer o processo inverso Beleza? Então é isso aí Então é o seguinte Peça nova Com o chicote novo Tá Passamos o chicote para ela Perfeito? E ó Tem que passar o sensor de ângulo do volante Aqui também Tá Então Vamos começar a sequência de montagem Aí E ó Tchau E ó Tchau Tchau Inscreva-se. Atenção Agora pessoal A gente vai para as proteções Ligado 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 É a hora que arrancaremos a trava, tá? Tira o papel. E... Você viu que ela rodou? Mas não tem problema, você não pode dar a volta. Tira a água. Tira a água. Tá? Tira a água. Tira a água. Perfeito Agora pessoal Ligar o chicote aqui Ligado Agora Bolsa Aterramento E vamos conectar aqui agora A verdade é que o pessoal com o chicote novo Ele vem com uma pressão Muito mais forte Comparado aqui agora Aqui é só Chegar e encaixar Travado Então agora é o aterramento Montado pessoal Agora Ligar a bateria Em alguns casos Não precisa nem Não precisa nem Como é que fala? Entrar com o scanner Ela já apaga sozinha Mas depois a gente entra só Para tirar alguns códigos Aqui pessoal O que acontece? Isso aqui também a gente vai trocar Cadê os calços dele? Porque ele está com os calços E estava dando problema na injeção Então o cliente foi Colocou esses calços aqui Para ele não ficar folgado Ficou funcional Agora nós vamos tirar esses dois E vamos Colocar Terminais de bateria Novos Vamos ver lá se resolveu Ó Piloto automático Já acendeu a luz Não funcionava Então já acendeu a luz Vamos fazer um teste com ele Certo? Faz de novo Ó Piloto já funcionou Vamos ver se o airbag vai apagar Senão a gente pega o scanner O airbag não apagou pessoal Mas o que a gente vai fazer? Pegar o scanner Pessoal Então vamos lá Seguinte Já passamos o aparelho Tá? O scanner Apagamos o código de avaria Olha lá Luz apagada Piloto automático Agora ó Tá vendo? Acendendo lá Cruz Control Olha lá Acendeu Então já está funcionando aqui E a luz do airbag Apagada Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Vamos ver se eu coloco aquela válvula Só para não dar uma volta nela E ver se ficou funcionando tudo certinho A parte de piloto automático Beleza? Então é o seguinte A gente está aqui de rolé Fazendo o teste No piloto automático Então vamos ver se funciona direitinho Já testamos Mas só para mostrar para vocês Uma via de 60 km por hora Tá? Se vocês olharem ali ó Vai estar marcando 40 Quase 40 Mas é porque esse carro Como ele é da gringa Ele mostra em milha Mas o quadro de dentro Mostra em Em km por hora Então está ali em quase 40 milhas Está 60 km por hora Então vamos aqui Liguei Vamos selecionar aqui agora E agora vou manter a velocidade aqui Aí agora já ficou Posso tirar o pé Que está a 60 km por hora E ó Freou Desarmou Beleza? Vamos fazer um teste ali Que agora ficou curto o espaço aqui Tá? Então Depois que a gente vai notando Você vai percebendo Esse retrovisor aqui Se eu não me engano Ele não marca na do Brasil Não tem esse aqui E aqui Como vocês estão vendo O ar condicionado O ar condicionado Marca em Fahrenheit Talvez na do Brasil Você pode até mudar né Mas essa daqui Eu acho que nem consegue mudar E aqui no quadro de instrumentos Ele marca em milhas por hora né Vocês verem lá ó Marca em milhas por hora Então aqui ó Já vamos deixar pré-programado aqui ó Ligado Então aqui ó Ok Pera aí Pegar a velocidade ali 7 Agora vamos acelerar aqui ó Isso 60 ó Tirei o pé Ele mantém ó Se eu quiser aumentar ó Eu aumento aqui ó Ó Mais de 60 Tô aumentando ó E ele vai indo Pra desarmar Pisei no freio Ele desarma lá Beleza? Então Funcionando Perfeitamente O piloto automático Correto? Então é isso aí Pessoal Então é isso aí A gente vai encerrando o vídeo Tá? Vou colocar esse vídeo hoje Sabadaço E vamos manter a sequência Quanto mais vídeo Melhor Pra vocês Pra vocês ir acompanhando aí Beleza? Aqui agora Nós vamos correr atrás Da válvula termostática Eu tô vendo que tem uma luz De controle de pressão Do pneu aqui acesa Vamos ver se tá com sensor Com problema Ou se é só calibragem Reprogramar aqui Mas o que foi pedido Aqui na parte Piloto automático E do airbag Resolvido Vamos colocar a válvula termostática Como esse motor Foi retirado E todo refeito Eu vi que tem Parafuso folgado Que não foi apertado Vamos reapertar tudo E vai ficar show de bola Tranquilo? Deixa o like galera Pra fortalecer Tá? Quem não tá inscrito Se inscreve no canal Segue a gente no Instagram Posso posto muita coisa No Instagram Que não vai pro YouTube Que a gente consegue Fazer aqueles vídeos curtos Tá? De momento E coloca no Instagram Então tá na descrição Mas se você não quer ir Na descrição aí AutotecBH Ponto É AutotecBH Tá? Procura lá no Instagram Que vai resolver Você vai achar Beleza? Então é isso aí Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo